Todo mundo tenta mas ninguém vai entender Vem que aparece, nego, quer saber por quê? Eu tô enfeitiçado e amarrado desse jeito Quando eu te vejo eu fico daquele jeito Não tem outra explicação, bateu no peito O nosso amor Já me disseram que você não tá com nada Chegaram até dizer que é compromissada Tanta mentira, tanta conversa, piada Porque incomoda saber que eu me apaixonei Sua foi pra lona e eu me entreguei E agora tem o dono que eu me apaixonei Sua foi pra lona e eu me entreguei Eu me apaixonei Sua foi pra lona e eu me entreguei E agora tem o dono que eu me apaixonei Sua foi pra lona e eu me entreguei Todo mundo tenta mas ninguém vai entender O nosso amor Sempre que aparece, nego, quer saber por quê? Eu tô contigo Todo mundo tenta mas ninguém vai entender O nosso amor Sempre que aparece, nego, quer saber por quê? Eu tô enfeitiçado e amarrado desse jeito Quando eu te vejo, eu fico daquele jeito Não tem outra explicação, bateu no peito O nosso amor Já me disseram que você não tá com nada Chegaram até dizer que é compromissada Tanta mentira, tanta conversa, piada Porque incomoda saber Eu me apaixonei Sua foi pra lona e eu me entreguei E agora tem o dono Eu me apaixonei Sua foi pra lona Eu me entreguei E agora tem o dono Eu me apaixonei Eu me apaixonei Sua foi pra lona Que eu me entreguei E agora tem o dono Eu me apaixonei Sua foi pra lona Que eu me entreguei O nosso amor Olha o que é o rebolado da menina Ela tá dançando do jeito que me domina Sambando, cantando, com um dedinho na boca Bebendo, girando, querendo ficar louca Olha o que é o rebolado da menina Ela tá dançando do jeito que me domina Sambando, cantando, com um dedinho na boca Bebendo, girando, querendo ficar louca Eu vou mostrar pra vocês como é que ela faz Primeiro eu deixo ela me olhar Adoro um romance Eu perco uma chance Essa noite, ai, ai, ai Eu vou dizer pra ela que ela é a mais bela Que meu telefone está no ar Esse é o segundo passo Um beijo e um abraço É ela quem dá Se quer, 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 eu tô aqui Aposto com um beijinho que você também tá afim Se quer, 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 eu tô aqui Vem que eu tô facinho porque hoje eu te vi Se quer, 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 eu tô aqui Aposto com um beijinho que você também tá afim Se quer, 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 eu tô aqui Vem que eu tô facinho E aí, meu parceiro, tá tranquilo, chega mais Eu vou te explicar como é que se faz Primeiro eu fico olhando, só avaliando Enquanto o ponto fraco pra mim chega chegando Depois eu chego nela e faço uma proposta Menina, vem comigo, eu sei do que você gosta Gosta de funk, gosta de sambar Então vem que é MC Dino junto com o pagode A Olha o que é o rebolado da menina Ela tá dançando do jeito que me dá filha Sabando, cantando, com o pedinho na boca Querendo, tirando, querendo, fica louca Eu vou mostrar pra você como é que se faz Primeiro eu deixo ela me olhar Adoro um romance, não perco uma chance Essa noite, ai, ai, ai E eu vou dizer pra ela que ela é a mais bela Que meu telefone está no ar Esse é o segundo passo, um beijo e um abraço Terceiro é ela que dá Se quer, 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 eu tô aqui Aposto num beijinho que você também tá afim Se quer, 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 eu tô aqui Vem que eu tô fazendo o que hoje eu te vi Se quer, 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 eu tô aqui Aposto num beijinho que você também tá afim Se quer, 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 eu tô aqui Vem que eu tô fazendo o que hoje eu te vi Se quer, 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 eu tô aqui Aposto num beijinho que você também tá afim Se quer, 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 eu tô aqui Vem que eu tô facinho porque hoje eu te vi Se quer, 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 eu tô aqui A voz não perdi que você também tá vindo Se quer, 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 eu tô aqui E o próximo passo, haha, já sabe Se quer, quer, eu tô aqui Estou de novo em sua porta Pedindo pela sua volta Você é o que mais importa Preciso ter o seu perdão Sabe o que mais me revolta Que o nosso amor foi posto à prova Por causa de tantas fofocas Pessoas de má intenção Não vale a pena acreditar Em quem não nos quer feliz Meu coração é seu lugar De onde jamais vai sair Eu tô aqui pra me acertar com você Mas esse amor é o que me faz tão feliz Eu falo sério agora é pra valer Vamos botar todos os pingos luzes Não tem por que a gente não se entender E ver juntos essa imensa paixão Eu falo sério agora é pra valer Eu me entrego Eu estou em suas mãos Estou de novo em sua porta Pedindo pela sua volta Você é o que mais importa Preciso ter o seu perdão Você é o que mais me revolta Que o nosso amor foi posto à prova Por causa de tantas fofocas Pessoas de má intenção Não vale a pena acreditar Em quem não nos quer feliz Meu coração é seu lugar De onde jamais vai sair Eu tô aqui pra me acertar com você Mas esse amor é o que me faz tão feliz Eu falo sério agora é pra valer Vamos botar todos os pingos luzes Eu falo sério agora é pra valer Vamos botar todos os pingos luzes Não tem por que a gente não se entender E ver juntos essa imensa paixão Eu falo sério agora é pra valer Eu me entrego Eu estou em suas mãos Eu tô aqui pra me acertar com você Pois esse amor é o que me faz tão feliz Eu falo sério agora é pra valer Eu falo sério agora é pra valer Vamos botar todos os pingos luzes Não tem por que a gente não se entender E ver juntos essa imensa paixão Eu falo sério agora é pra valer Eu me entrego eu estou em suas mãos Em suas mãos Eu não vou aceitar Você me deixar com essa dor no coração Sei que errei Brincando demais com a nossa relação E agora eu sei O culpado fui eu Como dói meu coração Eu sofro demais por ter te perdido Me desculpa eu vacilei Mas eu quero que saiba Que é triste pra mim Sem você aqui do lado Sabe que vacilou Me enganou É difícil perdoar Não quero vingança Só quero que saiba Como dói meu coração Foi machucado Foi machucado Enganado Por uma falsa paixão Sabe que é Difícil pra mim Ficar longe do teu calor Agora é tarde Não vou mais voltar Pra alguém que não sabe amar Agora eu sei Vou ter que aceitar Desculpa amor Sei que vacilei Tá doendo em mim Imagine em você A culpada não fui eu Só quero que saiba Que é triste pra mim Eu que tinha tantos planos Pra nós dois Você vacilou E agora é o fim Me perdoa Até eu errei Eu não vou aceitar Você me deixar Com essa dor no coração Sei que errei Brincando demais Com a nossa relação E agora eu sei O culpado fui eu Como dói meu coração Que sofre demais Por ter te perdido Me desculpa Eu vacilei Mas eu quero que saiba Que é triste pra mim Sem você aqui do lado Sabe que vacilou Sabe que vacilou Me enganou É difícil perdoar Não quero vingança Só quero que saiba Como dói meu coração Que foi machucado E enganado Por uma falsa paixão Sabe que é Difícil pra mim Ficar longe Do teu calor Agora é tarde Não vou mais voltar Pra alguém Que não sabe amar Agora eu sei Vou ter que aceitar Desculpa amor Sei que vacilei Tá doendo em mim Imagine em você A culpada não foi eu Só quero que saiba Que é triste pra mim Eu que tinha tantos planos Pra nós dois Você vacilou E agora é o fim Me perdoa Eu errei Agora eu sei Vou ter que aceitar Desculpa amor Sei que vacilei Tá doendo em mim Imagine em você A culpada não foi eu Só quero que saiba Que é triste pra mim Eu que tinha tantos planos Pra nós dois Você vacilou E agora é o fim Me perdoa Eu errei Eu não vou aceitar Aceitar Deixa Já te falei Eu não quero romance O combinado foi não se apegar Quem me conhece vem logo dizer Cara essa mina não é pra você Já te falei Eu não quero romance O combinado foi não se apegar Quem me conhece vem logo dizer Cara essa mina não é pra você Eu tô ligado na parada Pensa que eu tô de bobeira Só tô fazendo a minha mente canto Não mete essa tá espalhando Que a minha namorada tá geral Vou te mandar na real Se paga Se liga Não quero ficar com você Não paga Santa Conheço o teu jeito de ser Se paga Se liga Não quero ficar com você Não paga Santa Conheço o seu jeito de ser Layala 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 Já te falei Eu não quero romance O combinado foi não se apegar Quem me conhece vem logo dizer Cara essa mina não é pra você Eu tô ligado na parada Pensa que eu tô de bobeira Só tô fazendo a minha mente canto Não mete essa tá espalhando Que a minha namorada tá geral Vou te mandar na real Eu tô ligado na parada Eu tô de bobeira Só tô fazendo a minha mente canto Não mete essa tá espalhando Que a minha namorada tá geral Vou te mandar na real Se toca Se liga Não quero ficar com você Não paga Santa Conheço o seu jeito de ser Se toca Se liga Não quero ficar com você Não paga Santa Conheço o seu jeito de ser Se toca Com né Se toca Obrigado.